Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez. Hoje eu estou com o Viniciusão. Oi, Vinicius. Tranquilo? Galera, hoje a gente vai gravar o vídeo do Messi, o clube do Messi. O vídeo muito bacana, uma gingada de corpo que ele dá, assim, o clube de corpo e ele sai do outro lado fazendo um, dois, com as duas pernas. Só que antes da gente fazer o passo a passo, queria falar com vocês, você que é novo aí, que está nos assistindo, se inscreva no canal. Aê! Não se esqueça aí de clicar lá em inscrever, ativar o sininho, tá bom? Para toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe a nossa notificação do vídeo novo. Não esqueça de deixar o like também, isso ajuda demais, galera, tá? Compartilhar aí com seus amigos também, tá? Os amigos também podem aprender. E no final do vídeo, eu vou estar mandando o salve, que é uma galerinha que pediu no último vídeo. E vou estar falando também da nossa Liga do Cartola, Matheus Palinha FC. Se você ainda não é, não faz parte da Liga, né? Coloca, deixa nos comentários lá o nome do seu time lá, ou procura lá Matheus Palinha FC, que isso adiciona, que a gente vai estar premiando o campeão com uma bola. E eu vou mostrar também no final do vídeo o ranking, como é que está, hein? Tem gente na ponta aí, hein? Bora pro vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, o drible é facinho, entendeu? Não é difícil não. Só que o seguinte, você tem que ter o gingado. Você tem que gingar bem para poder enganar o adversário e sair com a bola. Então seria esse o gingado rápido. Vamos aqui, ó. A bola está aqui. O mestre, no caso, ele é canhoto, ele faz o gingado aqui para sair para a direita. Eu, como sou dessa, vou fazer o gingado na direita para sair para a esquerda. Certo? Então seria aqui, ó. Pega a bola aí para nós. Olha lá, leãozão. O gingado seria aqui. Finge que vou bater na bola. E aí volta a perna e sai para o outro lado fazendo um dois. Então seria, ó. Ginguei. Bato para a direita, para a esquerda, saindo para a frente. Ó, de novo. Seria aqui, ó. Ginguei. Direita, esquerda. Ó, de costas. Fica aqui, ó. Bola para cima. Ó. Ginguei. E sai para o outro lado. Certo? Faço um dois. Galera, o mestre já fez esse gingado fazendo um dois. E fez também um gingado e dando só um corte para o outro lado. Você pode estar fazendo os dois. Você pode estar fazendo aqui, ó. O gingado aqui e fazer um dois. Ou você pode também dar o gingado aqui e já só o corte para o outro lado. Certo? Tá bom? Então aqui um exemplo para eu marcar assim. Vem cá, Vinícius. Ó, a bola está aqui, ó. Eu faço o gingado aqui para ele cair, né? Entrar. Volta de novo nisso. Para ele entrar, ó. E aí eu vou aqui para poder sair do marcador. Certo? Olha aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho aqui de lado. Isso. Ó. Então eu estou aqui. Eu faço como se fosse dar um corte de volta. Certo? Então, galera. Nós vamos fazer alguns lances aqui. Certo? Acompanhe aí para vocês verem como é que é facinho. Beleza? É nóis. Bora! Bora! Acompanhe aí para vocês. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Nossa, pegou direitinho Nossa, é só põe, é só põe Hum, essa pegou É isso aí galera, fechamos o vídeo aqui do canal Matheus Palinho, valeu Nois Palinho Galera, treina bastante o drible aí, drible fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão arrebentar, tá bom? E vou aproveitar aqui e deixar as minhas redes sociais aqui em algum cantinho aqui, deixar o Vinicius também, beleza? Nois Palinho Segue o Vinicius lá, o Vinicius posta muita coisa bacana, eu também posto e é nóis, beleza? Agora vamos pro Cartola, vamos ver como é que tá o ranking aí Vamos ver aqui quem que é o líder da liga, hein? Então vamos lá, o líder tá sendo Rafinha Rafinha rapaz, grava os vídeos comigo Tá fera hein Rafinha Depois vem o Ramon, Thiago, Pedro, seleção do Flamengo, Vitor Suzarte, ó Vitão, já mandei muito salve pro Vitor Pois tô eu aí, ó, vomitar nessa rodada, hein? João Lucas, João Vitor, Pedro, Luiz Arthur Vamos ver quem que é o Lanterna Ah, o Lanterna aqui, ó Magalhães 710 O Magalhães entrou agora faz pouco tempo, o Eric Por isso que ele tá lá embaixo O João Pedro Lima Opa, o João Pedro também tá lá embaixo, hein? Isso aí galera Aí, vamos escalar o time direitinho aí, hein? A bola tá na área, hein? Vamos ver quem vai levar Fui! Aí galera, vou mandar o salve agora Pra gente fechar aqui Salve lá pro JTP Souza Lucas Lima Gabriel Onario Sandro Cota Lucas Venturini Giovanni Lopes Andrei Gamer Da Erlan Tube Ninho XHD Leozão Saúl Felipe E Mila Silva Então, valeu galera Abração Fica com Deus É nóis Fui! Tchau! 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 Tchau!